Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vocês viram mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu vou testar como vocês podem fechar os aplicativos em segundo plano Aqui no seu Samsung Galaxy A24 Vamos lá Se você aí, certo, está jogando algum jogo Por exemplo, você está aqui em algum jogo Jogando, certo, você está aqui jogando o jogo E o jogo trava Travou, certo? Esse jogo aqui travou Você fecha ele, certo? Então o que você faz quando você fecha ele? Você vem na área de recentes e fecha ele por completo Por quê? Ele está aqui aberto, se eu clicar nele ele vai continuar travado Porque ele vai continuar lá onde parou Ele não vai reiniciar Então é isso que eu quero ensinar para vocês Como vocês podem fechar aplicativos em segundo plano para resolver esse problema Muitas vezes não é um aparelho que trava É o próprio aplicativo Então você fecha ele e abre ele novamente Para ele estar iniciando e resolvendo esse problema Por quê, pessoal? Vamos lá Muitas vezes você está utilizando Um aplicativo ou um jogo E ele trava E você pega e reinicia o aparelho Só que muitas vezes a culpa não é do aparelho É do próprio aplicativo que não é compatível com o seu aparelho Ou até mesmo o seu aparelho está cheio de aplicativo E por conta disso ele não está conseguindo exercer muito bem a função E por isso ele trava Então para resolver isso você pode simplesmente estar aqui no aplicativo Você fecha ele em segundo plano E abre ele novamente Resolvendo totalmente esse problema Não precisa você reiniciar, formatar Não Muitas vezes você pode olhar seu armazenamento Para ver se seu armazenamento está cheio Se estiver cheio, limpa Muitas vezes você pode ver se por acaso o jogo é O jogo ou o aplicativo é compatível com o seu aparelho Pode acabar anunciando e por isso ele não está conseguindo Funcionar corretamente Fica travando Então Você fechar o aplicativo em segundo plano Resolva muitos desses problemas Mas Você vai ter que olhar o que pode estar ocorrendo Porque se o aplicativo está travando Você pode só vir, fechar e abrir novamente Se não resolver Aí você faz os processos que eu estou falando Tá? Mas é isso Estou deixando esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like Para estar dando aquela alojamento aqui do canal Até o próximo vídeo, pessoal Valeu E Tchau